...da polícia civil, você tá preso sob a acusação de estuprar a sua própria irmã. Como foi que você fez isso, papai? Por que você fez isso? Ah lá, rapaz. Por que você estuprou a sua irmã? Foi que deu na cabeça pra fazer isso? Ah lá, rapaz, você abre aí que você tem que se defender, rapaz. Das apelações, era de cima de você, você que arrua era pulso. Não, não tem esses manhãs, rapaz. Vai cair, você... Qual o seu apelido lá no saquinho? O seu vulgo lá? Eu não tenho um vulgo lá, não, não tem um apelido. É a primeira vez que você faz esse tipo de situação, Bruno? É. É a primeira vez que você estuprou. Você já tinha contato com ela, já vinha mantendo contato com ela, já vinha de olho nela pra tentar estuprar ela, né? E por que logo a sua irmã, Bruno? O que passa na tua cabeça? Foi o diabo que te atacou? O que aconteceu? Você sabe que você fez um arraso na menina, né? A menina do entrar no hospital, está arrasada, né? É, você sabe que a menina tem problema mental. Sua irmã, e de repente você faz isso, imagina se não fosse sua irmã. Que você estava bebendo, usando droga? Eu soube que você, pra fazer isso, você tirou sua mãe de casa, foi verdade? Eu não tirei, não. Na verdade, ela que saiu. Mas sua mãe sabia que você ia fazer isso? Eu saí com ela, não. Nem eu imaginava que eu ia fazer isso. Senhora, e você saiu pra levar sua mãe? Foi. Na casa de quem? Ela foi comprar um negócio, só que quando chegou lá, ela ficou com o marido. Aí, na volta... Eu ia pra casa, aí eu fui pegar o capacete. Sua irmã estava sozinha, o que foi que te instigou a você fazer isso com sua mãe? Com sua irmã? É que eu ia entender isso aqui. Na volta, aí você encontrou sua irmã sozinha em casa, foi isso? Tô. E aí, deu na cabeça, e você foi lá e escutou ela. Mas você chegou a... A... Como é que chama? A atriciá-la? A colocar um pano na boca dela? Botou a mão na boca dela, pra ela não gritar? Não, não sei nada disso, não. E aí, como é que você fez, minha irmã? Ela aceitou numa boa? Como assim? Você derrubou ela, jogou no chão, na cama, é? Deu, bateu nela, pra poder ela aceitar ter relações com você, não? Não bati, não, mas foi a pulsa. Foi a pulsa, né? E ela se defendia como? Ela tentava se defender como? Ela falava com você? Falava. Falava o que? O que é que ela falava pra você? É... Pedia pra mim parar. E por que tu não parou, Bruno? Tu não sabia que as consequências seriam pesadas pra você, Bruno? Então... É... Sua mãe diz o quê? Sua mãe fala o que diz? Minha mãe ficou sabendo agora de madrugada. Mas sua mãe saiu de casa, sabia que você estava premeditando na estrupa era ou não? Ou há muito, meu irmão. Você é irmã dela de criação, é pai de pai, pai de mãe? Irmã de sangue. Irmã de sangue? E você fez isso com sua irmã, velho? Ou você usa droga, hein? Você tem uma cara que usa droga pra caramba, velho. Eu não uso droga, não. Vem cá, Bruno. Tantas mulheres aí. Prostituta. Mulher que paga dez, vinte reais. Mulheres munidas. Você é um cara que não é tão feio assim. Por que você foi fazer isso com a própria irmã que tem problema no mental, Bruno? O que deu na tua cabeça? Você já viu há algum tempo pensando em fazer isso com ela? Não. Você tem namorada? Não. Não? Nunca namorou? Já. Onde foi o crime? Foi no quarto? Foi na sala? Onde foi? É... Foi no quarto. Ou foi na sala, sei lá. Foi no quarto, foi no bar. Quando você chegou, ela estava deitada, estava sozinha assistindo televisão e você foi e praticou estupro? Ou ela estava como ela estava? Você pode passar pra gente. Ela estava normal lá, né? Deitada? Não, mas ela era normal. Mas ela gritava, na hora que você agarrou ela, puxou ela pra cama, pro quarto, ela gritava. É... Não tem vizinho pra ouvir os gritos dela, não? Os que o amor dela, quando você estropou ela a pulsa, agarrou ela a pulsa? Eu acho que lá não tem um jeito de jogar, não. Acho não? Você mora lá, como é que você não sabe o que acha? Eu moro lá, não. Moro lá no recreio. E que foi o diabo do cabeça que você saiu no recreio pra ir pra lá? É porque eu sempre ia lá. Já tem passagem, Bruno? Por outro escreve? Tem passagem aqui, não. Primeiro. Vem cá, tinha alguém na casa com você? Se tinha alguém na casa com ela ou ela estava sozinha? Ela estava só. Vem cá, Bruno. Algum arrependimento sobre esse fato, esse crime? Não, arrependimento. Tu sabe o que está te esperando no presídio? Não sei. É o que? Moro. Por que que você resolveu estrupar a sua própria irmã? Seu próprio sangue, é? Você saiu do alto do recreio pra ir pra zona rural, um saquinho, estrupar a sua irmã? O que foi que deu na sua cabeça? Alguém se incentivou, velho? Ou você estava premeditado já fazer isso? Ninguém se incentivou, não. E nem eu estava premeditado. Foi na hora, assim, pelo impulso, sei lá. Você acostumava a ir nesse local lá? Assim, acostumava, mas não era direto, não era de vez em quando. Às vezes, quando você é lá, a sua mãe mora lá ou mora aqui no recreio? A que me registrou e me criou, mora aqui. E a que me botou no mundo, mora lá. Ah, mora lá. Algumas pessoas falaram pra gente que tinha uma criança menorzinha lá, menor do que a própria 10 anos. Mas você falou agora que não tinha ninguém que soltava a outra sozinha. Ela estava dormindo, então não foi a mesma coisa. Ela não acordou, não? Quem? A menorzinha. A menorzinha não acordou, não, na hora do crime? Não, não acordou, não. Em momento nenhum você teve dó de sua irmã quando você estava lá praticando o crime? Em momento nenhum você teve dó? Que... Você estuparia também a outra menor que estava lá? Que você disse que era a menor? Não. Estava dormindo, você... Você fez o que sua irmã fazia com a outra, a outra foi a irmã sua, não? Era a mesma, não. A violência foi tanta que ela chegou a ser submetida à cirurgia, Bruno. Você soube? Não é, cara. Não acho mais. Eu não dou muito de nada. É, e agora, Bruno? É? Você se considera uma pessoa normal ou... Ou você acha que você tem algum problema? Você é doente, alguma coisa assim? Sei lá. Você parece com aquele cara que furou o Bolsonaro, velho. Todinho. Com a mesma característica dele, a mesma conversa dele. É. Então você assume o crime que você fez? Eu estou assumindo, mas eu não me imagino. Faria outra vez? Não. E você é irmão de criação da menina, é isso? Ela é irmão de sangue. É de sangue, né? Está partida a mãe. Você quer deixar algum recado para a sua família, que deve estar arrasada com você, né? Quer mandar um pedido de desculpa, alguma coisa assim? Tem alguma coisa para falar, Bruno? Quando cala, é porque você não está arrependido. Você tem algum recado para mandar para a família, para as pessoas. Porque a cidade está te odiando neste momento. Porque você tem 20 anos. Uma criança de 10 anos. 23, né? 20. Com problemas mentais. Você acha que a sociedade vai estar te aceitando como essa notícia? É. Eu só quero pedir mesmo desculpa e perdão na minha família. Pelo que eu fiz. Por falar uma coisa muito errada. Você usa que droga? É. 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 Diante de mão, meu dito, eu quero parabenizar aqui a 15ª Corpim, os investigadores, a Polícia Civil e também a participação, a colaboração da Polícia Militar, a 16ª Batalhão. Que Bruno seja bem recebido lá no presídio, onde ele vai, você vai ser para a feira, você vai ficar por aqui provisoriamente. Aqui acho que não. Aqui não, né? Aqui você está tão pedido. Cuidado pelo estuprador, pelo chegado do presídio, é barril dobrado. O que é que está passando atualmente agora na chegada do presídio, Bruno? É sério. O que está passando? Por que tu sabe o que o Ferraz falou aqui, o Cléris, o que é que acontece com o estuprador, principalmente de criança menor, de 10 anos, que tem problemas mentais? Tu sabe o que vai acontecer contigo? O que está passando atualmente? Está passando muita coisa. O que está passando atualmente? 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 O que está passando atualmente?